O campeonato da ABB, Santos de Branco, a pau com seu tradicional uniforme, Rodolfo Leite para tirar dali, ela sobrou, pintou, Thailove! Darlon, tira de lá, Darlon, chega Mivaldo, ganhou, Lúcio levou, pintou, pode concluir, Thailove! É, começou complicado aí para a pau, hein? Marquinho, gira no pé direito a bola. Começou bem, não é, Breno? Começou bem, Breno. 2x0, logo de cara, assim, Darlon, anda pelo alto. Olha aí, Lúcio tocou, Denizá na cara do gol, Thailove! Professor, a galera do Santos está em Love, Love com você, está inspiradíssimo! Está inspirado, Denizá! Bem, resta o time, dá, aí é aquela história. Faz a cama na bola, tenta ficar um pouco com a bola, roubar a bola do adversário. E olha lá, vai chegar Tom, cruzou, pintou, quase Denizá. Vai ter a oportunidade aí de fazer estrago, não é, meu amigo? Olha aí, Tom dominou na cara do gol, saiu o Júnior, alonga. Márcio Alves, é o Márcio gol. Olha aí, Júnior Lison na cara do gol, se ele domina. Faz o passe lá na direita, Emerson no jogo. Lúcio, ele bate dali! Dalon, boa bola, Oliveira, chegou de frente para o crime, a esquerda de Júnior. Para o Santos Lúcio na cobrança, 3 a 0, Santos. Mandou direto, Júnior faz a defesa. Tenta chegar, Valdemir, falta do Bogocic. Sobra com o Washington. Sobrou, olha aí, pode ser na sala VIP, Thay Love! Deixa eu corrigir aqui, vamos lá. Alex, batendo de longe. Bem, de repente, nos planos do Santos. O gol é de Valdemir, né? O gol é de Valdemir. Olha aí, Valdemir na jogada, pintou, 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 pintou! Quase! Washington. Marquinho volta para o jogo. Lúcio bate colocado, tranquilo, Júnior. Faz só para o Valdemir. Tem um grande lance. Manda essa bomba, ela toca. Alexandro. Esticou. Carlos Magno faz a defesa. Muito tempo de jogo ainda. Mas a pau tenta acelerar. Olha aí, Valdemir, chegou na cara do gol! Chega Rogério. Ailton. Falta. Vamos ver. Mivaldo no pé direito, no muro. Pediram o toque, o árbitro mandou seguir. Um bom tempo, mas agora roubada de bola. Vamos chegar a três contra dois. Lúcio. Marquinho na cara do gol, bateu. Está aí, Love! Vamos blocar aí, meu filho! 4 a 1. 4 a 1. Cabiceia, Mivaldo, da bola para fora. Vamos blocar aí, meu filho! Pressionar. Mas agora complicou muito. Tom bateu para fora, Tom! Olha aí, a liberdade do Emerson. Tom na sala VIP. Marquinho se aproxima. Vai fazer mais um Tom. Está aí, Love! Gol! Lúcio. Do outro lado. Oliveira bateu para o gol. Defende o Júnior. Pelo meio. Para dois mais, né? Jogou aqui pela lateral no primeiro tempo. Olha aí. Marquinho bate para o gol. Está aí, Love! Márcio Alves. O tragueiro vai matar! O tragueiro vai matar! Não! Ele leva, vai bater dali. Não consegue. Júlison. Márcio Menezes. Para Márcio Alves, ele gira! Passar perto. Estica, corta, Mivaldo. Valdemir. Este é perigoso. Bate dali na trave. Cortou o Kenilson. Lúcio. Toca. Kenilson bateu para o gol. Bola para fora. Para Márcio Alves. 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 Obrigado.